Respeitável público, aprendi essa com você, meu querido Checo Mugunha. Sejam muito bem-vindos à premiação da Supercopa Desimpedidos 2021. Eu tô muito feliz porque a gente tem auditório, então a gente pode ter palmas. Então eu quero palmas pra este momento maravilhoso. Olha só que estrutura, olha só que momento. Assim como os grandes campeonatos têm uma premiação, nós da Supercopa Desimpedidos também temos a nossa premiação de gala. Pode ver que estamos muito bem trajados, o defunto que eu obei esse terno aqui. Uma coisa linda, maravilhosa. E você, meu querido Checo Mugunha, sempre pegando as roupas do Team Maia antes da sua carreira. Manda um abraço, manda uma boa noite pra nossa galerinha do Tic Tac. Mas antes da gente encerrar essa noite, vamos ver a seleção da Supercopa, é isso, meu querido Checo Mugunha? É isso, a seleção, aqueles jogadores que mais se destacaram na Supercopa Desimpedidos 2021. Pode colocar aí na tela a seleção da Supercopa Desimpedidos. Vamos ver. A nossa seleção da Supercopa 2021 começa com Owen, o esquilo, desestabilizando adversários com Fufura e Cocô Invisível. A dupla de zaga é composta por Jolão e sua característica jogada Bumba Meu Boi e Barolo, só que deitado, porque em pé ele corre o risco de cair. Na linha do meio campo vemos Matheus Gonzi, nosso artilheiro de Mineutron cabeça de caixa d'água, Juninho Manelo, goleador Cacatua, CR7 de lado e Lucaneta, que na real nem devia estar nessa seleção. E lá na frente, o boleiro, o pivô que abre a capa pra fazer a parede e é tão bom quanto ralar o joelho. Parabéns à nossa incrível e imbatível seleção da Supercopa 2021. Esse que é o único prêmio sério, né, meu querido Cunha, vocês podem abrir aí só pra gente ver o que tá aqui atrás, olha só. Temos ali no gol Owen, né, porque Douglas Vegas já foi muito premiado nessa noite, a gente tinha que dar uma premiação pro Owen. Na zaga temos Fragiola e Barolo, que dupla maravilhosa, dupla do Real Madrid. Guerreiro de Cunha. E assim como nas premiações sérias, Real Madrid dominando, né, o campeão sempre domina. Tá em tudo, tá em tudo. Matheus Gonza junto com o Lucaneta e nosso querido Júnior Manela e na frente nosso querido boleiro também. Podem fechar de novo aí, gente. Então, mano, que prazer, né, meu querido Cunha. Que noite, infelizmente essa noite chegou ao fim, mas a gente queria agradecer demais todos vocês que assistiram aí, todos vocês que participaram dessa premiação. E assim, né, o vídeo vai ficar disponível aqui no Desimpedidos, né. Então, ó, comentem aqui quais categorias vocês gostariam de que tivesse aqui no próximo ano, né, meu querido Cunha. Com certeza, agradecer a todo mundo, né, como o Viegas falou aqui, agradecer a todo mundo que assistiu a Supercopa Desimpedidos. Foi muito legal, a Supercopa Desimpedidos 2021 foi um grande sucesso, a gente já disse na terça-feira. Estaremos de volta ano que vem, mas também pro pessoal não desanimar, porque agora a parada também vai ficar séria, final de ano, Superclássico Desimpedidos, né. Exato, meu querido Cunha. Então, tradicionalmente, teremos as formações das equipes, quiçá formações de quadrilhas, ali os amistosos e o grandissíssimo Superclássico. Então, já estamos trabalhando no Superclássico pra fazer um belo de um espetáculo pra vocês aí em casa. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, seus lindos. Muito obrigado. Ano que vem a gente tá de volta, né, meu querido Chico? É isso aí. Beijo a todos. Mega beijo. Mega beijo a todos. Mega beijo a todos. E voltamos no ano que vem. Supercopa Desimpedidos 2021 já foi. Valeu, gente! Sobe aplauso, muito aplauso. Vamos fazer aquela selfie premiada. Supercopa Desimpedidos 2021 já foi. Ja, gente! Sobe aplauso! Legenda por Sônia Ruberti